Olá, meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno Research e hoje vamos falar da escola de Deep Value Investing. O que é o Deep Value Investing? O Deep Value Investing foi criado por Benjamin Graham e consistia em comprar ações abaixo do seu valor de liquidação. A estratégia de Deep Value foi muito utilizada por Warren Buffett no início de sua carreira quando ele fazia a gestão das partnerships e também foi muito utilizada por outro investidor muito importante, o Valtrish Loss. E como se calcula o valor de liquidação de uma empresa? O investidor deve pegar o caixa líquido da empresa, somar com os estoques que a empresa possui, o contas a receber dos clientes, subtrair a conta fornecedor e adicionar os ativos imobilizados. Caso este valor seja inferior ao valor de mercado, é possível que essa empresa se qualifique como uma empresa do chamado Deep Value. Obviamente, essa estratégia é muito conservadora. É raro você encontrar uma empresa sendo negociada abaixo do valor de liquidação. Essa é uma das limitações da sua aplicação no Brasil. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal e deixar um comentário.